Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rogério e eu tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês sobre o Libid Up Caps. É importante que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer informações sobre esse produto, tá? Que vai te ajudar aí a saber se ele funciona ou não funciona, também se ele realmente vale a pena, tá? Como você vai tomar esse produto, onde você vai comprar, tá? E eu tenho informação importantíssima sobre esse produto, sobre pessoas que estão comprando esse produto aí e estão caindo num golpe. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer essas informações pra você aí, tá? Que tá interessado em comprar o Libid Up Caps. Esse site que eu tô aqui navegando é o site oficial que eu vim trazer pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, o site oficial da empresa, do Libid Up Caps. Que é esse que eu tô navegando aqui pra vocês. Então o que é o Libid Up Caps? Ele é um produto que ele tem suas vantagens e desvantagens em relação a alguns produtos pra estímulo sexual, tá? Como o Viagra. Qual que é a diferença dele pro Viagra, tá? O Libid Up Caps, ele é um produto que ele tem como vantagem de ser 100% natural, tá? Ele é um produto aprovado pela Anvisa. E que vai te ajudar aí a ter o aumento peniano, você vai aumentar suas ereções, tá? E também, tudo isso de uma forma natural. Vai combater a impotência, a ejaculação precoce. E qual que é a diferença pro Viagra? O Viagra, ele é um produto que ele age ali na hora, tá? Só que ele te dá muito efeito colateral. Se você tiver pressão alta, se você tiver diabetes, qualquer outro problema de saúde, ele vai estar afetando você nessa parte. Então, a diferença aí pro Viagra, esses produtos aí, é que ele é um produto 100% natural, tá? Que vai te ajudar a ter, além de ereções mais fortes, além de você ter aumento de potência, libido, tá? Ele vai te dar um aumento peniano. Só que é de uma forma como se fosse um tratamento, tá? É recomendado que você utilize esse produto de 3 a 5 meses, no mínimo, tá? Você vai sentir diferença logo. Lógico que no primeiro mês, que é utilizando um pote, você vai sentir diferença. Mas é recomendado de 3 a 5 meses pra você ter maiores efeitos aí, tá? Melhores resultados. É um conselho que eu dou pra vocês. O Libid Up Caps, ele é um produto que pode ser tomado por qualquer pessoa, tá? Não precisa de receita médica, tá? É um produto 100% natural, não te dá efeito colateral. Você não vai ter nenhum problema se você tiver diabetes, se você tiver pressão alta, diferente do Viagra e esses outros produtos. Então, você pode estar tomando ele tranquilo. Ele não vai afetar em nada isso daí, tá? É um produto totalmente legalizado no Brasil. Tem sua eficácia comprovada pela Anvisa. Então, é um produto seguro, um produto que você tá totalmente respaldado aí por uma empresa séria que você pode estar utilizando. E ele realmente funciona. Ele vai te dar um aumento peniano, vai aumentar sua potência. Porque suas substâncias agem diretamente no corpo cavernoso do seu pênis, fazendo com que você retenha mais sangue ali no seu órgão, fazendo com que ele tenha um aumento peniano e dure mais suas ereções, tá? O que eu queria deixar pra vocês de alerta, que eu falei no começo do vídeo, que tem pessoas aí perdendo dinheiro comprando esse produto. Esse é um produto que é lançamento no Brasil, um produto novo, só que ele tá sendo muito falsificado. Então, você tem que tomar cuidado onde você vai comprar esse produto, tá? Ele é um produto muito falsificado. Tomem cuidado com os falsificadores. Não comprem OLX, não comprem Mercado Livre, não comprem em nenhum outro lugar. Ele só é vendido nesse site que eu tô navegando aqui, que é o site oficial da empresa, tá? Ele não vende em farmácia, tá? Somente no site oficial. Ele é um produto que é 100% natural. Você vai ter toda a garantia se você comprar nesse site, tá? Então, tome cuidado onde você vai comprar aí, pra você não tá fazendo mal pra tua saúde. E também ficar sem os benefícios do produto aqui, que são todos esses que eu já listei pra você aqui, tá? Ele vai, se você comprar, ele vai chegar na tua casa aí, normalmente de 7 dias, tá? Mas o prazo é de 7 a 15 dias. Mas normalmente chega em 7 dias na tua casa. Uma embalagem discreta. No cartão de crédito não vem discriminado, que é um produto pra esses fins. Então, você pode ficar tranquilo quanto à aquisição desse produto aqui no site, tá? É tudo certinho. A empresa é uma empresa séria. Então, só tome cuidado aonde você vai comprar, tá? O Libid Up Caps aí, pra você não ser enganado, como muitas pessoas estão sendo enganadas aí, por sites falsos, tá? Então, esse vídeo foi mais pra tá falando pra vocês aqui, tudo que você vai ter aí de benefício, como você vai comprar, tá? Você deve tomar duas cápsulas ao dia. Uma antes do almoço, uma antes do jantar. Pode ser 10 minutos antes. Tome bastante água, tá? A hora que for tomar esse produto. Então, o Libid Up Caps é um produto próprio pra isso. Você vai conseguir ter tudo isso. Aumento peniano, aumento inereção. E você vai conseguir aí, dar um fim aí na sua impotência sexual, nesse problema que te afeta aí a sua saúde, tá? Então, esse vídeo foi pra isso. Ficou um pouco longo, mas bom que eu expliquei tudo pra vocês como que ele funciona. Espero ter ajudado aí. Um abraço e até mais.